O meu sonho de fazer um evangelismo Muito fácil de predicar porque Eles o desejo de trabalhar para Cristo Eu não queria saber nada Hoje minha vida é alegria De se contactar com nós Eu era artista de circo Não hemos feito nada durante a nossa idade Minha vida era uma turbulência E havia ciúmes, provações, discussões, rixas Era tanta coisa que já estava bem farto de todas essas coisas Eu era uma pessoa que sempre me dediquei ao mundo dos negócios Viajava ao Brasil Viajei ao Brasil durante 14 anos E comecei a falir Vendi a minha casa que tinha no centro Posteriormente em meio a essas crises tão altas que eu me encontrava Aparece um inquilino que eu tinha em casa Ele era adventista Veio com um livro E ele veio com uma mensagem e me disse Seu Júlio, eu quero que ouça isso Esta mensagem é muito bonita e é para o senhor ouvi-la E eu estava rodeado de amigos Estava bebendo Estava compartilhando os vícios Que sempre afogavam o meu sofrimento Então ele percebeu logo o que estava acontecendo e me disse Tem uma irmã que sempre vem e me visita Gostaria que lhe dessemos estudos bíblicos? Olha, o que puder Traga-me o que puder Porque eu já estou cansado Estou até aqui de problemas Estou me afogando em problemas Quando essa irmã começou a me dar os estudos bíblicos Realmente as leituras Um desejo profundo de interiorizar-me no que as escrituras nos ensinam Então, esse desejo me levava a madrugar A fazer minhas madrugadas bem cedo Eu levantava, orava e começava a ler E quanto mais eu lia, mais aumentava o meu desejo de descobrir O que é que Deus quer realmente para nós Ela também, pois, se motivava mais Não deixamos de estudar nenhum dia sequer O que mais me impressionou foi a lei de Deus Todo o amor a Deus e o amor ao próximo E um deles é... Uma dessas leis foi a do Santo Sábado do Senhor E nesse momento, então, me perguntou se eu desejava me batizar E eu disse sim para ela Depois que entreguei minha vida ao Senhor Tudo foi mudando Porém, eu tinha um vício que era o cigarro O cigarro era um problema muito sério para mim Eu fumava de dois a três maços por dia Um dia, entrei num quarto e o tranquei totalmente Dobrei os meus joelhos e comecei a orar E orando, clamando a Deus Pai Que Ele me fizesse esquecer desse vício Que era muito sério para mim Mas eu me levantei tão diferente Que desde aquele momento Era como se eu nunca tivesse fumado um cigarro Nunca havia fumado Absolutamente Desapareceu completamente o desejo de fumar O cheiro me irritava, tudo Não, não voltei a fumar até hoje, neste dia Porque é um hábito muito difícil de esquecer Mas Deus, nesse dia, o cortou com uma espada de dois gumes Um só corte e se acabou Minha saúde foi se restaurando E o lado econômico Fui novamente me reativando no econômico No lado social também As pessoas começavam novamente a me respeitar Já não falavam mais mal de mim Porque muitos se admiravam do que eu havia mudado Em minha autoestima E em minha vida pessoal e social Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E aí é que está a verdade e a vida E agora Você também pode ter Essa verdade Esse caminho E essa vida Enquanto esperamos pela segunda vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Eu tenho um desejo Fervente no coração É o de construir dois templos Um onde atualmente é a minha congregação E outro no bairro onde moro E este é o meu maior desafio E meu maior desejo Agora o irmão Júlio Junto com o Limber Formam uma dupla missionária Que até o presente momento Conseguiram que 30 pessoas aceitassem a Jesus Através do Santo Batismo Música 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 Música